Eu me chamo Camila, sou apaginadora do PUC, estudante da arquitetura e faço parte do movimento Campo de Esperança. 40 anos depois de um dos capítulos mais ousados da nossa história, essa geração aqui enfrentou todas as dificuldades e conseguiu realizar o primeiro encontro que reunia o movimento social, estudantes e movimentos de cultura para inaugurar a oposição ao governo de Bolsonaro e aos retrocessos. Os desafios da educação para o próximo período são gigantes. É difícil entrar nas salas de aula, é difícil entrar nas universidades sem ter a certeza que nós vamos nos formar. E é por isso que esses desafios nos pedem uma ampla unidade. Está na hora de a gente dar as mãos e construir um grande cordão de resistência à universidade pública brasileira e à soberania nacional. Os estudantes de 81 anos provaram que a luta estudantil e a organização estudantil é capaz de realizar transformações profundas na sociedade brasileira, agora tem o desafio de garantir que na unidade a gente vença esses retrocessos que estão colocados para o próximo período. Obrigado. Obrigado. Obrigado.